Pra ter, pra dizer, pra, vem me ajudar, vem me ajudar, do chão vem me tirar, eu estou, eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade. Vem me socorrer, e hoje eu vim aqui, pra dizer toda a verdade, meu coração, querido, eu não consigo nem ficar de pé, eu te maguei, até te entristeci, Mas mesmo desse jeito eu, me reino, e hoje eu vim aqui, pra dizer o que eu estou sentindo, a minha mente, e o meu coração, levante as tuas mãos no céu, esquente a tua mão, enquanto eu estiver em adoração, pois só te adoram. Toque meu velho, toca o macho. Para! Porque? Porque meu coração está...